Hoje, com grande alegria, iniciamos o nosso movimento de oração pela educação escolar cristã no Brasil e pelo mundo. É uma iniciativa do programa Esta é uma Escola que Ora, a ECEP e parceiros que estão nos apoiando. A palavra de Deus fala em Atos 1,8 Hoje é dia 1º para que todos os educadores cristãos, instituições, associações cristãs do nosso país sejam revestidos de graça e de poder para cumprirem o chamado de Deus nessa missão de transformar a educação do nosso país, de levantar os muros da educação. Orem comigo, Senhor nosso Deus, tudo é para Ti, tudo é por Ti, tudo vem de Ti, Senhor. Neste momento, nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas que estarão orando durante esse mês pela educação no nosso país e também por todo o mundo, Senhor. Coloque educadores comprometidos contigo, levante uma geração de educadores e de famílias poderosas em Ti, Senhor, para destruir todo o sofismo que envolve a educação. Que a educação seja um muro, Senhor, que proteja o nosso país, que proteja o nosso Brasil, que nós tenhamos excelentes produções acadêmicas revestidas, Senhor, e totalmente imersas, Senhor, numa cosmovisão cristã. Nós te oramos e já te agradecemos. Amém.